O que eu quero? O que eu quero? Eu quero atitude. Eu quero inovação. Eu quero mudança. Eu quero o PROS. A política evoluiu, mas nós queremos mais. Integrar pessoas, ações e ideias. Ficar mais perto de você. Junte-se a nós. Conheça o nosso trabalho e acompanhe as nossas redes sociais. E vamos construir um Estado cada vez mais justo com pessoas que pensam como a gente. PROS, Partido Republicano da Ordem Social. PROS, Partido Republicano da Ordem Social.